E você vai conhecer agora o chamado Prédio do Sexo, um edifício de oito andares que abriga 360 mulheres. Lá elas alugam os quartos e têm que fazer programas para pagar a diária. Nossa equipe entrou no local e viu uma triste realidade. E você vai ver como funcionam os cinemas da região, o que já foi glamuroso, hoje serve apenas para receber filmes pornográficos e um público inusitado. Este prédio vermelho e amarelo no centro de São Paulo não entra e sai de gente o dia todo, mas parece um edifício residencial. Mas a impressão termina quando se conhece o interior dele. Lá dentro o que encontramos são mulheres seminuas e de idades variadas, todas com uma única intenção, oferecer sexo em troca de dinheiro. Eu e um produtor passamos pela portaria, subimos alguns lances de escada e nos deparamos com um elevador. O vai e vem de homens não para. Aproveito para conversar com um cliente que também aguarda a chegada do elevador. É o que fazemos. Entramos no elevador e somos recepcionados por uma senhora. Para subir, é preciso deixar algumas moedas. O que fazemos? Olha a cheia da tia. Acabei de colocar, tia. Pode colocar não, porque eu não vi, deixa eu guardar para ver. Vem homem para caramba aqui, hein? Graças a Deus. Tem mulher para caramba, aí também é 300 e 300 mulheres. 300 e 300 mulheres? É, tem. Hoje a melhor é bastante. É melhor? É melhor? É melhor? É melhor, né? Não. E que horas é que horas? Às 8 da manhã às 8 e meia da noite. 360 mulheres. Dá para tirar um dinheirinho bom, então, aí na caixinha. Aí eu estou aqui há 46 anos. Chegamos. Saímos do elevador e encontramos muitas mulheres. A maioria se minua. Começamos a descer as escadas e logo somos abordados por várias garotas de programa. Vamos, 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 vamos. Abordo uma das mulheres. Quantos são os programas? 30. 30, não sei. Oi? Quantos são os programas? 30 minutos? Não. Não dá para fazer mais de 30? Sim. Aí vai aumentar, né? A quantidade de mulheres realmente chama a atenção. Elas não perdem tempo e tentam, a todo custo, levar os clientes para os quartos. Bora, vamos para o namorar? Quanto é o programa? 30. 30, quantos são? 30. Eu cheguei ontem, da Bahia. Chegou ontem? Só a primeira vez aqui, ontem? É sobre o primeiro dia, hoje aqui. Mas não que me fiz. Aquela ali, aquela vaca. Só que você já está mais tempo. Tá. Quanto tempo? Eu tenho mais, assim, uns dois anos, eu acho. Deis anos. Vamos lá. Vamos, Maricão, voltinha. Uma senhora tenta me levar para o quarto. Ah, meu, Maricão, calvo, acompanhador. Meu cantor, sertanejo. Chega aí que eu vou falar. Depois. Agora. Agora. Não me deixe sem graça, não. Para com isso. Eu... A insistência da mulher não me deixa outra saída. Vou com ela, mas aproveito para perguntar. Consigo ir embora e volta a descer as escadas. Ao chegar no terceiro andar, me deparo com uma jovem encostada na parede. Sigo para o quarto com ela. Posso deixar aqui? Pode. Tá bom. E aí? Não? Calma. Senta aí, senta aí. Isso será que a talvezeta? Nesse momento, deixo claro para a mulher que não estou interessado em sexo, apenas em conversar. E eu queria conversar. Comigo? Ah. Tá bom. Tá uma semana, falou. Não sei. Essa é bonita. Eu tenho emprego, graças a Deus, que não está segunda-feira. É. Mas o que? Vendedor. Ah? De roupa? Não, de vender pyrs. Qual é o melhor? É uma pôr. É digna, né? Ah? É uma pôrinha digna. Não, você já tinha se constituído, né? Não, primeira vez. Nos primeiros dias, no fim, é meio... É caramba. E agora? O que eu estou fazendo? Minha vida, pai. Aí você pensa que você precisa pagar um monte de coisa. O seguro tinha acabado, um monte de conta. E a gente pensa nas contas, nos feitos, nas feitos, nas feitas, nas feitas. Pede as coisas, a gente não tem dinheiro para comprar e a gente pensa nela, né? A gente vai comprar. No ano do ano está chegando, igual o dia dos crianças. Eu pude dar um presente para cuidar depois. Vem ter que cidade, você fala? Está aqui em São Paulo. E a forma, como é a abordagem também, né? Tem umas pílulas, eu não sei, né? Tem, tem. Vamos para cima, né? Casado? Meu Deus, eu te dou força. Não, pega o mês que eu sou parede. Você? Não, era só uma mulher. Você tem uma filha, né? Uhum. Quantos anos? Quatro anos. Ela fica com quem? Com sua mãe? Com meu pai. Seu pai. Vocês são obrigados a pagar também? É, é diário? Não, não, não. 120, é diário. 120. Mas como eu falei, é tipo, é um da casa, quando tu chega, não sei, é um da casa, não sei, até dá 120, aí depois tu faz 120, é seu. Já fez muitos programadores hoje, né? Já. Quatro. Ah, não sei, mas já fechei a diária da casa. Uhum. 120. Uhum. 120, agora vai embora. Ah, são embora já. Tá pouco. Como eu tô metido aqui, eu tô trabalhando, então tem que ficar aqui até uma seis horas. Ah, tem que ir. Enquanto converso com a garota de programa, o nosso produtor conversa com a cafetina do andar. Sim, cada andar possui uma chefe das garotas. E aqui é só dinheiro. Pra pagar é só dinheiro. Não, não, não. Não, não, não. E se a pessoa vem sem dinheiro aqui, o que tu faz? A pessoa vem sem dinheiro aqui, não faz nada, vai embora. Vai embora, não passa cartão, né? Passa cartão. Porque as meninas recebem antes. Ah, antes do programa, você que recebeu o dinheiro. A internet não tem isso também, mano. Entendi. O cara fala, pô, eu pensei que ia passar pra cá e tal, e tal. Ah, boa. Não serve dinheiro não. Boa, tá certo. E se não, se todo cara põe aqui, nem cachorro moeda. Mas nenhuma mora aqui. Só vem pra cá. Já polícia nesse saco, assim? Pega a pau, né? Reserva a propina. Tudo aqui é propina. É. Propininha não é boca não. Em nota, a polícia militar informou que atua no intuito de coibir a prática de qualquer ato ilegal. Pede para que toda a conduta considerada criminosa seja comunicada e afirma que corruptos e corruptores estão sujeitos à prisão. Já a polícia civil diz que atua no combate aos crimes sexuais, quando é notificada e que todo o crime do tipo que é registrado é investigado. Agora o assunto é a movimentação de mulheres. Não tem nada de isso. É que é assim, quando uma sala, outra tem saco. Quando uma sala, outra tem saco. Sim. É difícil de todo de isso. Tem para todo o gosto, hein? É. Tem para todo o gosto. Tem magrinha, tem gordinha, tem todos esses tipos de modelo. Moira, moderna. Estão todas reunidas aqui. Estão todas reunidas no mesmo local. Tem novinha, tem coroa. Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da RedeTV. Você fica agora com leitura dinâmica. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.